Fala, feras! Aqui é André Rodrigues das Feras do Esporte, pra você ligado e conectado no esmeraldino.com. Olha só, rapaziada! E aqui, no belo estádio Ferreirão, Iporá, o Goiás venceu o Iporá 2x0 com dois gols do Pedro Raul. O jogo da volta, na quarta-feira, Serrinha, à noite, 7h30, o Goiás encara o Iporá novamente. E após o jogo, claro, tivemos a entrevista coletiva do técnico Bruno Pivete. Inicialmente, ele fala sobre essa vitória do Verdão. A gente sabia que teria muita diversidade nesse jogo, principalmente pelo curto intervalo de tempo em relação ao jogo passado. O nível de exigência do jogo passado foi extremo. Nós sabíamos o que valia a classificação para a Copa do Brasil. Tivemos que fazer uma viagem no dia do jogo, no dia da partida. Pegamos uma dificuldade muito grande em termos de campo. O mais importante é que nós competimos muito e conseguimos sair daqui com o resultado que esperávamos, que era o de vitória e levar essa vantagem para casa. E também nessa coletiva, aqui no estádio Ferreirão, Iporá, eu perguntei ao Bruno Pivete o que ele mais gostou no futebol do Goiás e o que ele menos gostou na atuação do Verdão, que venceu o Iporá 2x0. Boa tarde, André. Um abraço para os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Hoje eu gostei muito do espírito de luta, da competitividade. Nós conseguimos manter um bom nível de organização defensiva. Isso é extremamente importante para as equipes que querem chegar longe nas competições das quais participa. O jogo tem diferentes momentos. Nós temos que estar bem preparados em todos os momentos. E hoje foi uma amostra que o nosso sistema defensivo funcionou muito bem. E conseguimos enfrentar bem a adversidade do campo, como você bem salientou. O adversário não chegou na semifinal do Campeonato Goiano à toa. Teve méritos para isso. Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe aguerrida. Mas o mais importante foi essa competitividade, a intensidade, o espírito de luta, que contribuiu demais para que nós pudéssemos sair daqui com a vitória. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me ver, até perder a voz.